e aí rapaziada seja muito bem-vindos ao meu canal e vamos seguir aqui para mais uma play é bom então espero que não traga nada aqui de tudo ocorra bem e aí E aqui é a hora de dar aquela torcidinha pra você cair com algum campeão que você saiba jogar, então vamos lá. Ó, ixi, tô mal de torcida, hein? Vamos lá. Esperar, dar aquela torcidinha. Tomara que venha o Ney, tomara que venha o Ney. Anivia. Mais uma play de Anivia, não sei jogar de Kha'zix. Será que ele troca? É que eu não tenho Anivia e eu não sei muito quem jogar de Anivia. Ele não vai trocar, não. Trocou. Ok. Minha skin feia, estranha, né, essa skin? A mãe da cabeça desse Heimer. Fechou, fechou. Ninguém vai entrar. Esperar aqui de novo. Esperar aqui de novo. Sol-0. Chif. Um bom. Vamos lá. O dia Deixa eu apagar umas coisas Aqui O meu pc tá com HD cheio Tá limpado aqui É, meu maninho aqui Mada noite Por isso que tá lento Tem um monte de coisa aberta aqui, galera Vamos lá Cadê o meu O meu aplicativo Pronto Hidinger Hoje eu pedi Que não sei o nome dele Que legal Hidinger Nossa, tá horrível Olha Por que será que é assim? Deixa eu ver o que tem aberto aqui Nossa, tá horrível Esse aqui Caraca, meu Deixa eu colocar a média Vai dar aquela travadinha de black Normal É, deu uma melhoradinha, né? Nossa, tá bem ruim O meu FPS Cada dia que eu passo O meu game Tá mais Travado Vamos aí Do Shad Opa Toma aí Do mini mapa Do mini mapa Vamos lá. Boa Explodiu Sumiu data em data Opa, também é da torre. E a ult veio num momento bom. Nossa, gente, tá muito ruim jogar. Morri. Fui lutado. Fui. 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 das notificades. Sorte do Flash. Pronta. Obrigado. Nossa, o que foi isso? Nossa, o que foi? Está tenso aqui, está gravando muito. Está tenso aqui. 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 Não deu tempo de nada. Está gravando muito. Vou esperar para fechar esse item. Nossa, olha isso. Está tenso aqui. 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 Obrigado. 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 Nossa, olha o dano disso. Gravando. 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 Errei. Nossa. Nossa. Gravando. 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 O que é isso? 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 O que é isso?